Eu vim e sale 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 Ela era tão bella, tão bella que os orvos eram jaloux de você E sem passar o sentimento, a vida não será como antes E como ela era tão bella, tão bella que os orvos pouvaient morir por você E um mil e deve, e um mil e deve, e um mil e sale, sale e pomci de urla Gate jo, ti jo, bel papillon la vagaboude, besanços chagrine, física caché, digue Gate jo, ti jo, mi jeunesse an ou en danger, dignifique a bohé O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é 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 Eu vim distante, vamos te volar Eu vim distante, me sapuça, tu ele eu Eu me lê, teme-lê Eu não vai o posto de manhã Eu me lê, teme-lê Que se eu não vai o nome Eu me lê, teme-lê Eu não vai o posto de manhã Eu não vai o posto de manhã